gente olha como ficou muito bacana a nossa mesa aqui eu deixei no nosso site que a gente não precisa de direitos autorais porque já tá no nosso site ó deixa eu focar um pouco a câmera aqui ó não vai focar mas tá clique arquitetura.com.br nossa loja virtual olha só nossa loja virtual tá ligado na tv smart né olha ficou bacana olha a vista que a gente tem tá aí ficou assim a nossa mesa criada por nós é esqueci de colocar os espelhos aqui que tirou mais né pra gente põe olha como ficou bacana qualquer coisa vai lá acessa nosso site olha como ficou maravilhoso cada cada detalhe pensado aqui a gente vai usar como escritório como já tem até já funcionou como escritório então vai voltar a ser um escritório olha só gente a a imagem que tem lá fora aqui você tá aqui trabalhando aqui ficou muito bacana esse é meu quarto né é um quarto escritório né eu uso como quarto mas o projeto dele é para ser um lugar que faz parte da área da zela fora mas olha ficou bacana gente para você que não é inscrito no canal se inscreve ative o sininho as notificações olha gente como ficou bonito esse painel aqui tem vídeo aí mostrando esse é um 3d não é 3d é de papel é um porcelanato que a gente sempre vem como é igual lá fora deixa eu mostrar pra vocês lá fora lá lá fora a ideia é a ideia é não ficar gastando depois depois fizer não tem um dar um umidade de água tudo então esse é o porcelanato a gente colocou ele tem realmente um 3d dele mesmo muito bacana tem um 3d nele mesmo é eu acho aqui ó dá para ver o 3d dele ó o 3d ó ele tem realmente é muito bom a gente fez esse corte aqui ó deve ficar embutido dentro da parede ó ele fica embutido na parede é essa vista é maravilhosa onde você tá aqui você consegue ver lá fora a piscina ver aquela palmeira ali é muito bacana de um contraste bacana e olha aí gente como tá então essa nossa mesa para você não é inscrito nosso canal se inscreve ativa o sininho tem nossa loja virtual aqui disponível você pode montar o projeto do jeito que você quiser também banda para gente que a gente faz a medida que você quiser no seu jeito tem os modelos pronto mas você pode mudar a medida falar para a gente eu quero esse mas tá o tamanho mas ficou muito bacana muito bacana mesmo esse é o novo nosso novo projeto de uma arquitetura sustentável sabe a gente quer proporcionar esse tipo de imobiliário de economias de durabilidade e de preservação ao meio ambiente porque a gente tá usando aqui é realmente é a madeira 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 que a gente sabe que não é de a procedência não é desmatamento e aço que vem também de empresas que são é responsabilização é como tem compromisso com o meio ambiente então a gente sabe por mais que não é a gente que fabricou a gente sabe que tá vindo de fontes que realmente respeita a natureza é momento da gente se conscientizar e trazer isso aqui para vocês ó uma mesinha dessa daqui ela não assim não fala nunca porque tudo tem um fim né mas aqui é para gerações sabendo cuidar usando o uso que é de que é devido que é um uso de escritório game então você vai usar a vida inteira vai passar para as novas para filhos netos e vai ficando aí e amanhã depois precisar pode modificar cortar e fazer um novo móvel com ela sem poder jogar você precisa jogar na natureza tá então era essa ideia para você que não é inscrito canal se inscreve ativa o sininho das notificações tá era isso que a gente vai trazer para hoje e ficou muito bacana a gente muito bacana mesmo E aí 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 E aí